Música Pessoas privadas de liberdade ou que cumprem medidas socioeducativas tem só até essa terça-feira para se inscrever no Enem o Exame Nacional do Ensino Médio. Para isso, as unidades prisionais e socioeducativas devem ter firmado um termo de compromisso com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. As inscrições devem ser feitas somente pela internet. As provas vão ser aplicadas nos dias 3 e 4 de dezembro. No primeiro dia, os candidatos vão ser avaliados nas áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. E no segundo dia serão as provas de Linguagens, Códigos, Redação e Matemática. Só no ano passado, quase 24 mil pessoas com privação de liberdade se inscreveram no Enem, segundo o INEP. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Música 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 Música